Obrigado quem me ajudou aí. Não te conheço, mas te considero pra caramba. Pode vir com tudo. Acabou o Messi falar que eu vou manter, velho. Tomei strike de oito luzes. Não é? Tamanho desses strike aí. Pelo menos eu tô 9-2 de McHunter. Boa tarde, Ogrão. Sofrendo um pouquinho? Sofrendo um pouquinho, velho. Puta merda. Tô sofrendo um pouquinho. Tá, ó. Jogoda. Se esse cara quiser trocar um Garrataque e um Lince no meu Mechanguru, por favor. Machado do Cássio Cabeças. Tem uma carga de machado e um Lince. Também serve. Aranha-bomba, aranha-bomba. 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 Veja pelo lado bom. Alguém está ganhando. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Molo bom. Molo bom. Lobinho alfa. Não quero jogar isso aqui sozinho no campo, velho. Nem o lobo alfa. Mas eu acho que é melhor perder o lobo alfa do que perder o aranha-bomba nessa situação. E perder o aranha-bomba não é tão ruim. E depois eu posso trazer ele com sete vidros. É isso aí, Nerudo. Vamos lá. Dá pra fazer esse deck sem cabum, Mestre Flark? Dá. Coloca outra carta aqui. Dá sim. Dá pra fazer outras coisas aí. Delícia. Caralho, outro machado, velho. Jesus. Sério, é um outro machado, velho. Tá de sacanagem comigo. Acho que eu só vou começar a jogar no turno do Cabo Mestre, que é a única coisa que vai deixar a bomba na mesa. E aí, Cauãs. Perdeu o lobo de graça. Qual lobo? Lobo de ondo? Não. Não, mas aqui eu já sabia que eu ia perder. Eu até falei aqui. Eu tinha que perder alguma coisa. O aranha-bomba ou o lobo de ondo. Caralho, velho. Rino opressor. Rino opressor. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Se eu coloco isso aqui como magnético, eu consigo dar 3 de dano na face. Não, não vou colocar não. Filho de dano na face. Vou deixar ser magnético mesmo. Esse machadinho quebra, hein? Mas por que jogou? Porque eu não tenho como quebrar a arma dele. Eventualmente eu vou ter que jogar alguma coisa. Se eu não jogasse nada, ele ia apenas dominar o campo e pronto. Por que jogou, Dante? Por que jogou? Entendeu? Eu não tenho. Do jeito que tá aqui, eu não tenho opção. Se é um mob que não morre pra arma, ou que tem algum último suspiro útil, tipo ursatron, ok. Tipo ameaça replicante, ok. Mas se não... Eu não sei o que vai vir na minha mão na sequência. Ok, algo me diz que ele está numa situação ruim. Eu sei, Dante, mas aqui... Não tem bomba. Onde é que você viu a bomba? Será que ele tem soltando os cachorros? Vitória! Falei! Falei que era o deck. Falei que era o deck. Peguei o deck com cardback de pizza. Falei. Eu tô arrumando a mala pra viajar amanhã. Tá bem complicado sentimentalmente. Pra você também foi assim? Não. Só bem. Vem logo. Vem logo e pare de viadagem. Nossa, minha bunda tá doendo já. Duas horas de live, minha bunda tá doendo. Chega, cadeira gamer. Chega, cadeira gamer. Vou dar um tempo disso aqui. Vou jogar no LOL com o digão. Nunca pare com a viadagem. Viadagem bom, bom, velho. Nunca vi um viado triste. O viado é tudo feliz. Queria ser feliz com o viado, velho. Aliás, eu deixo... Eu deixo o meu viado interior, ele florescer às vezes. E é ótimo. É ótimo. Você simplesmente caga pros problemas da vida. E apenas joga tranquilo. Joga safe. Joga maravilhoso. E aí, Rei Hiro, tudo bem? Depois faz um VOD de montagem de cadeira. Vou fazer. Vou fazer vídeo. Vou colocar no YouTube. Mecanaus é melhor que feras. Sempre. Sempre. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Ele me deu dois de dano? Ok. Eu dou um quatro de dano nele. Estou pensando. Sei, isso é verdade. Para vermos o investimento. Já que não há AC. Pedro, eu procurei acondicionado... Eu procurei acondicionado portátil em todo lugar do universo. E essa merda não existe. Não existe. Não existe. Simplesmente é... É uma falácia. É uma falácia. Isso aí não existe. É, rodei... Relativamente rodei. Estive rodando aqui. É, rodei. Tipo Mario Kart. Bless us. RNG. Ok. 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 Bless us. RNG. Puta merda. Tá. Se eu mato isso, eu tiro aranha bomba. Se eu mato aquele, fica três negocinho. Matar esse aqui seria legal, né? Hum. É de capo da bunda, né? Chora aí. Chora aí. Não vou ligar. Não vou ligar. O que que é essa zica que tá acontecendo comigo, velho? O que que é essa zica, velho? Eu tô zicado. Não fizeram uma macumba pra mim, velho. Certamente. Vocês viram isso, velho? Claramente estou. Tem aquela música que canta assim. Estou emacumbado. Essa zica é tão grande. Estou emacumbado. Doutor Blizzard. Zicando a todo instante. Tá poda. Tá poda. Beleza. Tchau para você. Puta merda, velho. Ok. Tchau para você. Tchau. Vai para o inferno. Limpei o campo. Boa, Blizzard. Você é fraco. Lhe falta ódio. Aham. Ah, foda. Se eu tivesse... Oh! De humano a mais. Olha só que azar, velho. Nossa, velho do céu. Olha isso aqui. Lhe falta Smork. Quantas a gente perdeu? A gente ganhou duas, né? A gente ganhou duas. Vamos jogar um Lolo? Só se for agora. Só se for agora, então. Tem essa partida aqui, eu vou para o Lolo. O pariu. Pariu. Spamar peitos porque as pessoas ficam melhor vendo peitos. Spamar peitos, queridos. Por favor. Spamar peitos. Para a gente se sentir melhor. Na moral. Agora é a hora que o viado interior toma conta e você vai jogar Lolo. Vou jogar Lolo e vou ficar feliz. É isso. É isso mesmo. Jogar Lolo e ficar tranquilo. Jogar Lolo e não vou ficar putácio. Para ficar putácio, mas de outro jeito. O Satron, traje de guerra, porra. Isso aqui é tudo bom, hein? Eu vou ver o Satron. O Satron. Na atual conjectura. Jogar Lolo e ficar feliz na mesma fase. Já está 30 no Lolo? Não. Vou pegar 30 agora. Quero ver o Rank. Nós te aceitamos. O importante é ser feliz. Vem para o lado viado da força, sim. Sempre, velho. Pariu. Hoje? Cara, eu acho que eu nunca peguei um Lost Streak assim, velho. A gente perdeu 7, ganhou 1 e perdeu mais quantas agora. Meu Deus. Eu não me desço. Tudo bem que a gente estava de Ladino, mas a gente deu umas zicas com Ladino também. Tira 7 vidas do deck e deixa ele mais agro. Não, obrigado. Secreto Hunter. Sim. Secreto Hunter. Já falei que as gays são as melhores. As gays? Soa tão estranho. Sub de Ladino. Em quem devo atirar? Eu não quero ativar um segredo, velho. Eu não quero ativar um segredo, repito comigo. Eu não quero ativar um segredo, não quero ativar um segredo, não quero ativar um segredo. Eu tirei duas gosmas desse deck. Vocês lembram disso? Que eu tirei duas gosmas? Eu vou colocar essas duas gosmas de volta, velho. Essas porra dessas gosmas. Enche de gosmas. Vai jogar gosmas, vai jogar gosmas. Vai ficar tudo gosmado. Pelo menos se eu atacar aqui, velho. Ok. Deve ser a Tokaya. Não, não é a Tokaya. É a armadilha explosiva. Ou a armadilha para ratos. Tira o lobinho e coloca gosmas. Sim. Ou várias gosmas. Várias. Várias. Safe. Várias. Gosmas. Tirar do gosma, velho. Me arrependi muito de tirar gosma. Porque gosma faz ladino chorar. Gosma faz guerreiro chorar. Lá bem. Gosma é god. Uma gosma na minha mão agora, eu ia fazer assim, ó. PUM! O cara... Ele me bateu. Amor. Esse lindo. O arco me bateu. Joguei pela primeira vez de lobinho no lulo ontem. De Warwick. Warwick é bem legal. E ele não vai me atacar com a arma. Porque ele quer que eu ative as traps. Eu não quero ativar as traps. O que farei? O que fazer? Não é legal aquela que quebra a arma e compra a carta? Mas ela é muito cara. Ela é 5 de mano. Com 5 de mano eu posso estar dando um milhão de dano nele. Olha o lobinho vindo em vez da gosma. PUM! O agosma aqui. Ele ia chorar. Chora. Não vou ligar. Tá bem. Que demônio. Que demônio. Que situação horrível. Restitution horrível. Eu vou bater nessa face dele. Até arrancar sangue velho. Na moral. Meu luto te detona. Eu vou na face sem dó. Eu não quero saber mais de mim. Quê? Uau! Duas armadilhas pra rato. São duas armadilhas pra rato. E o cara não ativou o negócio dele. É tocar e aí tira coisa de ratos. Tocar e coisa de ratos. FAL. Mindgames. Mindgames. Chupa. Agora sim. Mindgames. Três vitórias. Enquanto as 20 partidas vai tomar no gol. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma